Nos últimos episódios Bob Imperador mais tarde retornou, falando sobre um ataque a sua casa Com ele vinha algumas criaturas, então cediu um local para ele passar a noite No dia seguinte, Bob Imperador foi em busca a um novo local para sua base Enquanto ele partia, uma voz soou em minha mente, como uma lembrança Resolvi produzir para mim alguns equipamentos, os mesmos que troquei com Bob Imperador E algumas outras coisas, porém não esperava usá-las tão cedo, então as guardei Resolvi navegar para esclarecer as ideias, o mar sempre me ajudou a pensar E apesar daquela voz ainda ecoar em minha mente, me limitei a carregar algumas armas e munição Olha só quem é que eu encontrei Bateu o barco aí Salve Imperador Salve, tudo bem? E aí, tá dando uma voltinha por aí? Ah, tem que dar um passeado por aí com os bichos Quer me acompanhar? Ah, tava levando eles para passear Opa, passear? É com nós mesmo Cabe o meu bicho aí em cima aí? Claro, até por chega Sobe aí Beleza, vou pegar ele aqui Opa, vamos ver Acho que eu não posso colocar ele aqui Pode pousar aí Eita Imperador O que é aquilo? Oi Olha ali O que é isso? O que é que você tá... Eu acho que ele tá nos atacando o Pirex Se esconda Pega a cobertura aí Por que será que ele tá nos atacando o Pirex? Não fiz nada pra ele Não tenho a menor ideia Nossa senhora Pirex Caraca O que será isso? Nenhum de nós tá preparado pra isso Tem vários... Vários... Eu acho que esses daí que me atacaram Tenho certeza Foi eles que destruíram a minha base Nossa senhora Meu navio não vai aguentar muito tempo Nossa senhora Ai... 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 O leio me quebrou Nós estamos presos aqui Ah... Essa luz bugou... Nossa... O que é que a gente faz agora? Ah... Ah... Não sei... Atira Estou destruindo o Pirex Vamos voar, vamos embora daqui Vamos voar, vamos embora daqui Pirex Já estou saindo... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Vamos sair daqui... Senão nós vamos ser os próximos... Droga, eu tenho certeza que esse miserável que atacou a minha base Provavelmente Vamos ter que começar a trabalhar em alguma defesa